Quero ver você sambar Quero ver você dançar Como dançou a mamãe Papai que sapateou Um gostoso miudinho Mamãe dançou com ele De gostinho coladinho Papai que sapateou Um gostoso miudinho Mamãe dançou com ele De gostinho coladinho As mamãe foi pra na festeira Papai foi pra dentro de um pagodeiro Mamãe foi pra na festeira Papai foi pra dentro de um pagodeiro E mamãe me contou Que só tem visão quando o galo cantou Papai tava lá Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Vai mandar! Mamãe gostou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Vai mandar! Olá lá 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 là lá 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 Filho distal frio metal Luz de fascinação Da mágoa, a gota d'água, a luz de desilusão E a maçã, a flor da manhã, brilho de tentação E a luz do teu olhar, é a luz da sedução E a luz do teu olhar, é a luz da sedução A brisa que o vento chegou a soprar, na luz do teu olhar Com as ondas nas quebras do mar, na luz do teu olhar A noite o sol é feliz com o luar, tem as estrelas no céu como o bar A vida é um jardim onde a flor tem coração, tem perfume de amor A luz do teu olhar, tem um sonho muito bom de sonhar E a luz do teu olhar, tem um sonho com o tom de brilhar Na luz do teu olhar, tem um sonho de brilhar E a luz do teu olhar, tem um brilho de sabor E a luz do teu olhar, tem um sonho de brilhar Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Valeu, galera! Um abraço a todos! Valeu!